Olá, bonitas e bonitas! Sejam bem-vindos mais ao vídeo do canal. E o vídeo de hoje, estou fazendo festa do Halloween. E vou chamar todos, todas as pessoas que estiveram online para participar da festa. Então, gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal, não vai cair o dedo, por favor. E comenta aqui embaixo o que você achou sobre essa festa e esse dia do Halloween. E também, segue lá na minha rede social, que vai aparecer aqui, do Instagram, elendelfi, barra 19. Vou deixar aqui tudo anotadinho, embaixo que vocês veem. E eu tenho uma irmã também, que ela tem canal. Vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem seguir lá, olhar o que ela faz. Ok, vamos lá. Voltei. Olha como ficou esse lugar. Comprei a pista. Precisa botar o tchan. Aqui o quarto, como ficou. É simples, mas olha como ficou topzinho. Olha isso. Vou ficar assustador. Vamos subir aqui as escadas. Olha o que é esse lugarzinho, assim, que você pode chamar seus alunos para sentar. E aqui você pode seitar numa redzinha. Olha como ficou o top. Vamos lá. Os lugares onde os convidados vão ficar. Tem comida, bebida. Tem um papadinho para tentar, né? Olha o movimento, tá? Pra ficar longe. Pra ficar com seu namorado, namorada, crush, esposa. Quem você deve ter seus amigos. Então, vamos subir a galera, né? Ai, que merda. Vamos subir a galera aqui. E volto daqui a pouco, ok? Vamos subir a galera. Essa é a minha amiga, que joga a mim. Vamos esperar a pessoa chegar e já, já, eu volto. Olha, está chegando o pessoal da festa, olha isso aqui, a Lerquina, um beijo, Kelly, um beijo, um beijo, minha amigona, estamos todos assim. Ah, ela mudou de roupa, a Lerquina amei. Ah, ela mudou de roupa, a Lerquina amei. Ah, ela mudou de roupa, a Lerquina amei. Chegaram mais uma, chegou Kelly, Guilherme, como eu acho que está linda hoje, trabalharam super. E agora eu voltei, continuando. A Lerquina amei. E a Lerquina amei. Um beijo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Essa foi engraçada A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou mais um, galerinha. Que animação aí, tá ficando bom isso aí. Chegou mais um, galerinha. Chegou mais um... 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 Chegou menos... A gente foi nada, mas só no vento. Tem que entrar na cama, parece que é só sair Parece que é uma coisa 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 Amor entrou Um beijo para ela Para todas as pessoas que já entraram aqui Amor 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 Amém. É um beijo para todos. Amém. 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 Amém.